A CIDADE NO BRASIL Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eu tão pobre que farei, que patrono chamarei, nem o justo está seguro. Rei tremendo em majestade, que salvai só por piedade, me salvai fonte de graça. Recordai, ó bom Jesus, que por mim fostes a cruz, nesse dia me guardai. A buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, tanta dor não seja vã. Juiz justo no castigo, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia. Pela culpa se enrubesse, o meu rosto ouve a prece, e poupai-me justo Deus. Vós, ó Deus, de majestade, vive o esplêndor da trindade, entre os eleitos nos contai. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Fazer justiça, meu Deus, defendei-me, contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor, sois vós o meu Deus e meu refúgio, porque me afastais, porque ando tão triste e abatido, pela opressão do inimigo. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Deus, por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Eu dizia, é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e dos meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor, Deus, sobre a terra dos viventes, nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecer, não, eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou me acabando de manhã até a tarde, passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura aos ossos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da andorinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se, de pedir-vos socorrer em mim, Senhor Deus. Pois a mansão triste dos mortos não vos rouba, nem a morte poderá agradecer. Para quem desce a sepultura é terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é que podem vos louvar. Só os vivos é que podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecer. O pai há de contar para os seus filhos. Vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio. E a vida inteira cantaremos vossos salvos, agradecendo ao Senhor em vossa casa. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor. Um herói, Senhor, todas as pastores. E cumprir os nossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais Para morar em vossos átrios Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso tempo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravio e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longínquos se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do poente Inundais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura E os de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Convém cantar Vosso louvor Com o hino em Sião Vós meus irmãos Não estáis nas trevas De modo que esse dia vos surpreenda Como um ladrão Todos vós sois filhos da luz E filhos do dia Não somos da noite nem das trevas Por vosso amor ó Senhor Ouvi minha voz Confiante eu confio na Vossa palavra Por vosso amor ó Senhor Ouvi minha voz Confiante eu confio na Vossa palavra Chego antes que a aurora e clamo por vós Confiante eu confio na Vossa palavra Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O vosso amor ó Senhor Ouvi minha voz Confiante eu confio na Vossa palavra Salvai-nos Ó Senhor Da mão dos inimigos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abram E o juramento abram o nosso pai De conceder-nos libertos do inimigo Em santidade e injustiça E a santidade e injustiça diante dele Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade Pela bondade e compaixão de nosso Deus E sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos dias em entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E anos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos, ó Senhor Da mão dos inimigos Bendigamos a Cristo, nosso Salvador Que pela sua ressurreição Iluminou o mundo E o invoquemos com humildade Dizendo Guardai-nos, Senhor Em vossos caminhos Senhor Jesus Nesta oração da manhã Celebramos a vossa ressurreição E vos pedimos que a esperança Da vossa glória Ilumine todo o nosso dia Guardai-nos, Senhor Em vossos caminhos Recebei, Senhor Nossas aspirações e propósitos Como primícias deste dia Guardai-nos, Senhor Em vossos caminhos Fazem-nos crescer hoje Em vosso amor Afim de que tudo concorra Para o nosso bem E de todas as pessoas Guardai-nos, Senhor Em vossos caminhos Fazem, Senhor Que a nossa vida brilhe Como luz diante dos homens Para que vejam As nossas boas obras E glorifiquem a Deus Pai Guardai-nos, Senhor Em vossos caminhos Vossos caminhos A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM Pater nostre Vies in Cielis Santificetur Nomen Tum Adveniat Reinum Tum Fiat voluntas tua, sicud in celu et in terra. Pane nostrum cotidianum, dan nobis rodie, et imite nobis debita nostra, sicud et nos dimitibus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentazione, sed libera-nos a malo. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que desses aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão, que propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas e realmente os sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.